Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e estamos aqui para mais um vídeo, parte 2, jogando Horse Valley. Calma aí que eu só vou ver essa troca aqui. Gente, só para avisar que eu não estou trocando aqui no meu ponto. Eu uso o Fire do Pequeno. Eu nunca falo como. Não gosto. Pois eu não gosto nem de manga, nem de... Desse... Manga... Manga que eu falo peco também. Mas eu já estou me desculpando. Consegui hoje. Eu vou fazer o meu edit dele. Não tem ideia de nome. Porque ele não tem nada de nome na minha mente. Ele é um... Essa raça aqui, com pente. Eu não me lembro. Eu não sei traduzir. Eu sou muito ruim. Ele é carros nível dele. E vamos lá para a minha fazenda. Sim, gente. Eu estou me dando banho negra. Eu estou achando disso. Gente, do céu. Eu esqueci de dar banho. Coitado. Gente, não ligam. Eu já vou dar banho. Ainda que eu disse que eu já deu mais um vídeo arrumando minha fazenda. Ele não é organizado. Eu acho que eu vou descer lá para a parte 3 ou 4. Eu peguei esse serviço que eu tinha aqui. Fui organizado. Está um pouquinho torto. Tem que arrumar. Tem. Ai, que se que eu estou fazendo aqui do lado. É da manhã tudo o que eu assisto. Aí falta aqui. Dá uma azeitada. Só que agora eu vou cercar fazendo a inteira. Eu não vou cercar só uma parte. Aí depois eu vejo o que eu faço, né? Primeiro é só a cara inteira. Depois eu penso no que eu vou fazer. Aqui tem meus moranguinhos que eu tenho que regar. Gente, eu nunca sei jogar suas plantas. Vocês querem ganhar dinheiro. Gente. Não sabia de ver nada. Que verdade. Essa cor de morango. Depois vamos ver quanto é cada moranguinho. Moranguinho. Gente, eu só vou arredar aqui. E aí nós vai ver, tá? Olha, eu posso... Eu posso começar com um vídeo no máximo de 15 minutos. Vamos ver, né? Qualquer coisa... Já vai ser um vídeo meio longuinho. Qualquer coisa depois eu... Só corto assim na metade. Aí eu posso a parte 2 e parte 3. Aí se isso acontecer eu... Deixa eu arrumar lá. O negócio pra parte 4. Deixa eu morrer aí. Só que minha voz... Porque minha voz é muito feia. Porque minha... Vai fazer o que, né? Ninguém vai falar pra mim. Quer dizer eu? É, tá perguntando que minha amiga minha. Vai aparecer no vídeo meu. Ela queria me ajudar falando uma coisa. Só que ela... Ela tem mais orgulho que eu. E aí que ela vai dar a vida. Será que minhas plantinhas... Minhas plantinhas... Minhas plantinhas... Mas se pode... Vou morrer pobre. Ah, minha voz tá quase batendo. 2.600 o quê? Falta bem pouco. Eu nunca vou ter bem matemática. Então, por assim... Eu não vou conseguir falar quantos... Tem. Se eu não me engano... Eu tô com 2.577. É, falta bem pouco. Acho que 23 falta. Então, se você não é inscrito... Se inscreva. Deixa o like. Comenta também. Ah, gente. Pra quem quiser saber... Eu também tô, tipo assim... Recibendo presente aqui no Horstvide. Tá bom? Eu vou deixar, tipo assim... Meu nome no link do vídeo. Ou aqui nos comentários. Se você quer, tipo assim... Me presentear... Me adiciona amizade. Eu vou fazer uma limpa... Sendo as minhas amizades. Lá. Aí depois eu meio que aceito... A minha vida de vocês. Pra gente gravar vídeo. Se você não acessar esse meu nome... Vocês viram lá no link de vocês... Que eu procuro também. Gente, vou levar um pouquinho... Pra tomar banho. E de sério, gente. Eu preciso de ideias de nome. Aí eu vou separar os que eu mais gostar. Aí eu vou fazer depois uma votação. Pra ver qual que vocês preferem. Tudo bem? Aí vocês... Qual... Quem quiser... Ó, se não quiser dar ideias de nome... Não precisa. Porque, tipo assim... Todos os nomes que eu já conheço... Já tem os cavalo. Aí eu tô sem ideia. Eu preciso... Eu preciso de ideias... Não precisa... Eu preciso de ideias... Tá, tipo assim, você não consegue até... vai ficar horrível vamos lá ver o cavalito que minha menina me deu antes que eu caia a doida no mar eu vim ter botado o cavalito ali no mar gente se vocês me perguntarem o que eu toquei para esse daqui eu toquei o cavalinho da Luzian mas o outro eu tenho até foto acho que tem até um vídeo com a foto aqui para o outro lado antes de trocar um train to morgan last ai que limpa eu to aceitando você passando muito por presente porque eu quero gravar um vídeo só por presente dado pelos fãs eu quero gravar um vídeo só por presente dado pelos fãs que nem eu só tenho os cavalos que eu comprei todos os cavalos que eu tenho ou foi a amiga minha que deu ou foi tudo comprado ou trocado né ninguém nunca me deu um cavalo sem ser minha amiga olha 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 eu to aceitando tipo assim qualquer tipo de cavalo não importa a raça não importa se eu treinar ou não mas eu vou treinar isso tudo no máximo não vou tocar nenhum e vou voltar tudo guardado no meu coração que nem esses meus e gente eu vou tentar gravar esse vídeo até dez minutos por enquanto vou gravar até dez ah gente eu falei que eu ia falar para vocês qual é o preço do morango dois morangos tá saindo por duzentos e setenta e nove aqui como é que eu quero ver se é acho que é aqui mesmo vai para o outro quero ver ah gente se alguém tiver tipo assim o cavalo dessa primeira raça aqui ó a cara super eu acho que é se alguém tiver o cavalo dessa raça quiser mudar ou trocar eu to tentando conseguir o máximo só que eu to precisando assim de fêmea pra fazer com o meu cruz dele é o campeão e pra mim se passar em máximo é mais fácil porque eu to pobre se eu não tem jeito pra pegar eu to muito bem por causa de tempo eu digo assim um tempinho só pra dar meu vídeo pra vocês eu tive um tempinho só pra fazer edit porque edit não é fácil fazer não eu digo que isso não deu nada é gente vocês vêam o preço que é pra fazer e a gente pode pensar assim como ela não é a cal pente roxa púrga pode vir ou a cal ou o que isso deu aí com a caltech ou o que isso deu aí com pente roxa e daqui não daqui é púrga eu comprei ele pra cada vez e tchau tchau tchau